Amiga, como foi o date, gente? Por que vocês estão me lembrando isso? Eu vou falar uma coisa. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Gente, o date... Que não existiu. Porque foi tudo fanfic na minha cabeça. X, mano. 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 O que que aconteceu? Gente, eu falei com o menino. Só que eu falei com o menino, era eu tinha acabado de acordar. E aí ele falou... Não, a gente pode fazer qualquer sábado que fique bom pra mim. E eu, ok. Ele falou, qualquer sábado que pra mim fica bom. Eu, ok. E jurei que ele tinha falado que era no próximo sábado. Eu li próximo sábado. E aí eu cheguei hoje no moleque e falei assim, e aí, tudo bem? Tudo certinho pra hoje? Aí ele, o quê? Amiga, quando ele falou o quê? Eu entrei em desespero, fui ler a conversa de novo. Ai, eu caí. Gente, eu sou muito burra. Não sei o que lá. Moda. Que tiração. E aí, gente, marcou oficialmente pra sábado que vem. Oficialmente, agora está marcado. Não, mana, eu paguei mico na frente do Crash. Na frente não, no WhatsApp do Crash, né. É 200. Meu Deus, o Ates tem level 200, meu povo. Nossa, só os level 100 na Paxela. Então, mulher, agora vai ser pra ele dos maiorais, agora! Ficou interessante. Só os maiorais. Take this, Siren. Entendo, eu sou nível 100, eu sou ruim, viu? Eu ia chegar, tá aí. Eu também, sou nível 100, mas não jogo em nada. Eu também, eu também, gente. Com certeza, agora todo mundo é ruim, aí todo mundo vai ter um kill e vai matar todo mundo. Já estou fazendo o meu mapeamento, tá? Já estou fazendo o meu mapeamento. Já estou verificando, averiguando todas as áreas. Ah, já pegaram o antigo, tu viu que eu vi aqui? Tu viu quem foi, amiga? Não fala, mas fica de olho. Só tá pegada, a caixa tá feita. Vou pegar um atreador. E vou colocar num lugar especial pra ver se alguém vai ser tolce. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Mas sabe que é uma coisa que eu às vezes esqueço é o quê? De, tipo, ficar olhando o mapa? Ah, eu sempre não. Aí eu não sei olhar esse negócio, não entendo nada. Presta atenção, eu vou fazer uma play. Tipo, só dá pra ver uma parte? Coloca a hora. E eu vou falar, beberam sangue no asterador. Ah, não, não, agora não. Como é que faz isso aí? Não, pode beber, aperta aqui. Não, aperta aqui, beleza. Mas como é que eu olho o resto do mapa? Só dá pra olhar a hora que você tá? Ah, eu não sei. Cuidado. Gente, coloquei asterador no sangue, coloquei asterador no sangue. Beberam, tô indo atrás, tô indo atrás. Tá aqui na frente, quem que é essa? É a Lisa, destruiu até tempo. É a Lisa, é a Lisa. Eu tô raciada, eu tô raciada, falei que eu tô raciada. Eu não tô raciada, eu não tô. Eu disse pra não beber, todo mundo já pegou pra... Não, gata, ela é uma porquim nova, acho que ela não reparou. É, e ela destruiu na nossa frente, quem tava lá na salinha comigo? Tava eu, o Hans e a Rachel. Quando eu fui atrás, tinha sangue de bebida. O Alex. Beberam? Não. Não, beberam sim aqui. Não, aqui não tem bebida. Não, mas é que faz tempo. Quem tinha vindo daqui, gente? Alguém tinha vindo daqui? É onde? Eu esqueci quem tava aqui, eu acho que era o Alex que tava aqui. Não, Moura, eu acabei de chegar, tava com vocês, eu matei a outra. Tadinha. Não queria ir nela, só que assim, eu precisei falar que tava procurando, sabe? Tem uma aqui comigo. Não transforma, já que a gente falou que era ela. Tô indo. Venga. Ó, ela tá tendo madura. Vai seguindo ela, vai seguindo ela. Até que tem antídotos nela, que tá cifado. Deixa eu jogar o corpo pra cá. Coloquei o corpo dentro da parede. Tão vindo, tão vindo. Achei que tem que ouvir chegar? Tô fazendo não, sou eu, sou eu. Uai, ninguém vai vir curar não, olha isso. Tá vindo, sangue. Fera, era o sangue que tava ou era o Hans? Não, eu tô aqui do lado. Levantaram. Levantaram? Verifica se levantaram. Não levantaram, eu acho, eu não sei. Olha aí, não canta, garota. Não, não, tem corpo mais. Vamos sair por aqui, vamos. Dá pra gente levantar na votação se alguém acusar a gente. Porque já matamos os dois. É. Tá, ok. Estou desconfiando da travete, glamour. Gata, tá louca? O monstro... Eu tô louca não. Eu estava junto com a Bumbum, tentei ver... Alguém tentou reviver, foi tu, não foi, Shelly. A projita tá me matando do nada, porra! Por que tá matando? Por que tá me matando ela? É pra matar a história, gente. Porque você tá suspeitando? Tava eu e o Hans. Não, eu estava... Tava eu e o Hans. Gata, mas eu estava com... Suspeita. Gata. Alô? Gente. Meu jogo bugou. Tô parada. Meu jogo bugou também. Ah, ficaram aqui ódio. Não, eu tô... Meu jogo bugou. Não é que eu tô parada. Só aí daí. Bora, deu pra esse atraso. Bora, deu pra esse atraso. Vamos. É o Hans. É o Hans. É o Hans. É o Hans. É a Saori. Meu bem, infectado que consegue ver através da parede. O seu grupo impacta. Super fanou, amor. Oh, muita vez de glamour. Oh, mugacinho. E aí, Afrodite? I'm Afrodite? Be so much as algari. Quando você jogar com as meninas, tenta fazer assim. Ui, pode derrubar, amor. Ai! Where is the body? Uh! What? Mr. Avedi is the body. Mr. Avedi is the body. Alguém me arrasteou. Bebendo sangue aqui. Estão bebendo muito sangue! 0,1 segundo. Isso é pra você aprender, Oceline Jean? Te matei, porque na outra, puta, você não teve misericórdia. Eu amo! Eu não consegui ela, pra não ter problema ainda na noite. Gente, a Afrodite bebeu na minha frente. Amor, não vai ter câmera. Não vai ter câmera. Hoje não vou ter câmera. E ainda vai morrer, Scheng. Tá querendo matar a maior? Jamais. Vai matar não. Aqui não. Vai matar aqui não. Isso, vai na lábia delas. Volta direto, sem prova. Diabo. Você tava rastreada, amiga. Você bebeu que você me rastreatou. Você tava rastreada, gado. Rastreada até o Wamos. Ai, eu amo. Tchau, tchau.